A polícia militar, através do serviço de inteligência do 6º Batalhão de Cajazeiras, apreendeu na tarde desse domingo, nas margens da BR-230, 10 quilos e pasta base de cocaína. A droga estava dentro de um saco com graxa de lubrificante para automóveis. Juntamente com a droga, a polícia apreendeu o Damião Vieira, de 34 anos. O acusado vinha transportando a droga em um saco, na garupa de uma moto, que era conduzida por Rony Daniel da Silva, que conseguiu foragir do cerco policial. Em conversa com a reportagem do portal Diário do Sertão, o capitão Zanata disse que há vários dias, o serviço de inteligência estava investigando a possível chegada de droga na cidade. O pessoal da segunda sessão já estava levantando há vários dias os locais prováveis que aconteceriam quando drogas chegariam em Cajazeiras. Só que não sabíamos qual era a rota definitiva, então a gente tinha várias possibilidades. Então a gente posicionou mais ou menos o pessoal nas rotas definidas, que no total seriam três ou quatro, e colocamos. Só que em uma dessas rotas o pessoal chegou com a droga. Só que ao avistar o policial reconhecido, mesmo se dentro da sequência não acabou sendo reconhecido, ele se livrou e fugiu para dentro da asa. Foi quando iniciamos a perseguição e deu todo esse acontecimento. O senhor sabe de onde essa droga está vindo e qual o destino dela? O destino está vindo da parte de Patos, essa região que, segundo as informações que chegaram, vem de Patos. Mas se distribuído para tudo agora, aqui em Cajazeiras, São João dos Dupês, São Zé de Piranhas, toda essa região. Ela podia cruzar as fronteiras também, Ceará? Também seria uma casa de São Zé de Piranhas e também regiões de circunvizinhas, também a São Zé de Piranhas. Qual será o procedimento a partir de agora com o rapaz que foi preso e como continuam as investigações? Ainda temos alguns informes que ainda viriam mais a droga, por isso a gente custou um pouco, fez diligência para chegar. Chegamos a um e continuamos a diligência para tentar encontrar mais. Só que agora o objetivo nosso é somente levar o rapaz para a delegacia. A droga estava misturada, estava melada com graxa. Isso seria para inibir já o cheiro da droga e as pessoas não poderiam perceber? Positivo. Já é uma forma deles esconder a situação. Inclusive vocês podem ver ali que ela está bem prensada e já toda, para evitar alguém sentir o dor que é forte. Qual é o grau de participação dos dois acusados? Tanto esse que foi preso agora quanto do outro forajado. Qual é o grau de participação e qual é o cargo que eles têm com a droga? Que é dono, que é aviãozinho? A gente entende que esse aqui é apenas uma pessoa que seria a mula, como chama. Ele só apenas está transportando toda coisa para o chefe maior, que seria a distribuição. Pela quantidade, se distribuído em vários pontos certos e determinados. Damião Pereira também falou a reportagem do Diário do Sertão. Ele disse que foi convidado por Rony Daniel para transportar um saco, que segundo ele, seria caixa de graxa. Não, só pensava que era caixa de graxa. Vinha daqui, passei por aqui, por detrás, parou o rapaz na moto. Ele mandou nós, primeiro parou, mandou nós descer. Desce aí, desce aí, ele viu o rapaz. Aí correu, deixou sozinho. O rapaz puxou um revólver e, oxê, peguei, soltei e corri também. Quando o senhor foi pegar o material lá, ele disse que era o quê? Foi que ele pediu você? Caixa, caixinha de graxa, caixa de graxa. Deu quadradinho. Aí eu digo, pô, eu vim marrendo por aqui, pensou que não, parou o rapaz na moto, puxou no revólver, ele deixou eu e correu. Ele pediu ao senhor o favor ou ofereceu um dinheiro para poder transportar? Não, ele chamou, vamos buscar ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, buscar as caixas de graxa. Digo, bora. Parou um carro preto. Pega aí, eu peguei, monto, imagina mesmo, aqui, já está na CES. Aconteceu esse negócio. Aí esse carro já estava lá no local, como foi que aconteceu? Me conta mais ou menos o que aconteceu, o senhor não chegou nem a desconfiar que era droga? Não, não, tudo melado de graxa. Tudo melado, tudo embalado, encaixado dele. Aqui é caixa de graxa mesmo, o saco todo melado. Bom, souberto dele, não, Deus me livre. Não é usuário de droga? Não, Deus me livre, sou trabalhador. Todo mundo conhece, a gente vem tudo daqui, conhece, conhece um bocado de policial aqui, tudo que conhece os FIDM aqui.